Fernando, boa noite, Cassiano, boa noite, Fernando. Supondo manutenção ou elevação da Selic até janeiro, quais ativos do portfólio você vê tendo maior impacto negativo nos resultados? Então, supondo manutenção ou elevação, aí a gente tem que pensar o que você está falando, certo? Se eu tiver a elevação que estão dizendo de 1,25 até janeiro, eu não tenho manutenção e elevação como a mesma proporção, certo? Uma delas eleva a taxa 1,25 acima do que se fosse mantida até janeiro. Eu não vejo nenhum dos ativos do portfólio não conseguindo lidar com isso. Você pega os ativos do portfólio, não tem propriamente... Os ativos que estão passando perrengue no portfólio não têm relação com o fato do juros estar alto. Têm relação com o fato de a estrutura de capital estar descasada e aí paulada com dólar, paulada com momentos, questões momentâneas. Vamos dar exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil, certo? A multi, tomou porrada no quarto trimestre não por causa dos juros, tomou porrada no quarto trimestre porque previu mal o estoque e por causa da mudança do sistema operacional da empresa. Esse foi a porrada. MRV tomou porrada por... A gente teve redução no Minha Casa Minha Vida. A gente teve outras questões, mas não tinha nada a ver com alavancagem também, certo? E tomou uma porrada grande. Alpargatas também, nada a ver com alavancagem. A operação era caixa líquido. Escolheu mal a forma de tocar operacionalmente a parte comercial. Mandou ser alin excessivo, subiu o estoque agressivamente. Novamente, nada a ver com juros. A parte da infracommerce, ainda não está muito claro o que houve para dar esse bafafá todo, mas a questão ali é muito mais uma questão de como é que eles estavam tocando o negócio do que propriamente juros. A alavancagem desandou por causa da forma que o negócio teve que ser reestruturado nesse meio do caminho porque, aparentemente, não estava rodando da forma mais benéfica, aí perdeu o cliente, blá, blá, blá. Ainda não está muito claro para mim o que aconteceu ali dentro. Mas volto a reforçar, também não era uma questão de juros, certo? Então, assim, o caso da Azul. Azul não está passando por isso por causa de uma questão de juros altos, certo? Está passando por uma questão de estouro ali. Estava vindo com redução de alavancagem contínua. O estouro do... Tenho explicado na análise do segundo trimestre. Mas a questão do Rio Grande do Sul, o estouro do dólar e por aí vai foram os fatores que afetaram a operação neste trimestre pontualmente. Então, novamente, não foi juros. Todas as operações de energia elétrica, zero de problema para lidar com pagamento. OceanPact, que tinha uma alavancagem grande durante o período de juros mais alto, conseguindo lidar com juros sem qualquer tipo de problema, certo? Conseguindo lidar com reduzir a alavancagem consistentemente. O que mais que a gente tem ali? É isso, Lança. A gente não tem... PETS, que é uma operação que está um delta mais pressionado no operacional. A gente tem... Dívida líquida, zero. Melnick, a porrada agora não tem nada a ver com juros, é caixa líquido. Nelgrid, caixa líquido. Log, zero de problema para lidar com a alavancagem. Está levando margem à torta e à direita com os desenvolvimentos. Clabin, alavancagem alta, conseguindo lidar sem problema, lucrando todo trimestre, praticamente. Quando eu tenho lucro, eu paguei minha despesa financeira e ainda assim sobrou dinheiro, certo? Então, não é problema com a alavancagem. Iguatemia, mesma coisa. Zero de problema com a alavancagem. Guararapes, redução agressiva de alavancagem. Lojas Renner, 1 bi e pouco de caixa líquido. Cirela, 4 bi, 3 bi de caixa. Uma cacetada de caixa. Não lembro nem qual é o número, mas é gigante. É ridiculamente gigante a quantidade de caixa que tem ali dentro. EBR Partners, é de problema. Cogna, Edux e Cruzeiro do Sul Educacional, reduzindo consistentemente a alavancagem, mesmo durante o período de maior pressão com juros mais altos. Não vejo qualquer tipo de problema com manutenção ou algum nível de subida de juros agora. Consegue entregar um resultado consistente. O Grupo Caso Bair acabou de reestruturar a dívida e ganhou uma carência de dois anos para pagar. Assim como o caso da Móvel e com a Tokstok. Assim, honestamente, açaí vem reduzindo dívida constantemente, fez o aumento da alavancagem com juros mais altos. E ainda assim está dando lucro. Então, está conseguindo cobrir o pagamento de despesa financeira e sobrar dinheiro. Volto a reforçar, eu não vejo. Minerva, nenhum problema, nenhuma preocupação com a questão de alavancagem. Gera um fluxo de caixa cavalar todo trimestre. Odonto Prev é caixa líquido. Serena vem reduzindo agressivamente a alavancagem nesse nível de juros e vinha reduzindo em níveis mais altos. XP não é nenhuma questão isso aí. Zemp acabou de tomar 350 pila de aumento privado de capital. Não vejo qualquer operação aqui que tenha vagamente qualquer problema com manutenção ou subida módica de juros. E em subida módica, você pode dizer, aí é uma questão de modo de ver as coisas, mas vocês podem dizer, ah, mas 1,25% supondo que o mercado esteja certo, só para tirar isso da frente, mas supondo que o mercado esteja certo, que vai subir 1,25%, 1,25 ponto percentual, até janeiro, até parar no começo do ano que vem, supondo isso, eu não vejo como algo que vá abalar as operações. São operações que passaram por um período de juros consideravelmente mais altos e estavam tocando. Ninguém morreu, teve algum nível de pressão na operação. Nível de juros mais alto e pandemia, certo? E a galera saiu do outro lado. Então, assim, não vejo esse pânico, todo esse apavoro todo. Volto a reforçar, cada subida de juros, se houver subida de juros, que eu reforço novamente, não vejo motivo para tal, mas cada subida de juros, cada subida de 0,25, ou meio ponto percentual, ou quanto você quiser, é marginalmente um aumento no custo de capital. Não é, aí subiu 0,25, aumentou os juros, fim do mundo. Aí aumentou mais um pouco, fim do mundo. Não é assim que funciona, certo? Eu estou aumentando o custo de, acho que está 10,25 agora, alguma coisa assim. Eu estou aumentando de custo de 10,25 para 10,50, ou 10,50 para 10,75. Não é o fim do mundo. É um delta em cima de um valor que já está alto. Um valor que está alto e as operações do portfólio têm conseguido lidar sem grandes problemas. Os problemas que a gente teve nas operações do portfólio, zero a ver, zero a ver. Zero a ver, não dá para falar. Mas assim, não foi a causa principal a questão de juros altos. Foram outras questões. De estoque excessivo, de erro comercial e por aí vai. Você pega o Pargatas, azul agora, azul vinha bem, batendo recorde de EBITDA todo trimestre. Tomou uma raquetada agora por causa do Rio Grande do Sul, por causa do dólar alto, certo? Então, coisas que não têm relação direta com a questão dos juros. Os juros pesam, sim. Os juros é incômodos, sim. Os juros atrasam o ganho líquido da operação, sim. Mas não é o que vai quebrar nenhuma das operações do portfólio, como eu fiz a lista ali, fui uma 1, certo? Basicamente uma 1. Então, assim, não vejo como problemático. É marginalmente menos positivo. Claro, se eu tiver maior custo de capital, marginalmente menos positivo. Mas é isso, certo? Não vejo como nada... Não vejo como divisor de águas. Foi até bom que daí... Eu acabei passando aqui uma das operações. Isso daqui vai virar uma seleção que daí justamente já fala isso, certo? Já mostra ali que não tem questão para incomodar com relação às operações do portfólio.